Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o sexto dia do desafio criativo e fica até o final do vídeo porque eu vou levar vocês em um dos meus lugares favoritos aqui de Dublin. Se você está aqui em Dublin e ainda não foi nesse lugar, você não pode perder. E se você está com planos de viagem de um dia vir na Irlanda, anota aí no seu caderninho porque é ponto obrigatório. Vocês não têm noção do que aconteceu agora. Eu desci para poder ir lá no ponto turístico, eu falei para vocês, e aí estava chovendo. Aí eu voltei lá no apartamento, peguei o guarda-chuva, desci de novo e parou de chover. Irlanda. Está vendo aquele pau aqui, ó, lá na frente? Não, daquilo lá, Spire. Marca exatamente o centro de Dublin. Mas não é lá que a gente vai hoje, a gente vai aqui, ó. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora eu tô me encarando Ai ai, vou porque ele quer saber o que eu tô falando Agora eu pedi uma massa de macarrão Um prato muito caro, foi R$14,00 E como eu bebo muito devagar Eu tô com cerveja até agora E vamos ver se é bom É como se fosse um macarrão assim recheado, né? É como se fosse um macarrão É como se fosse um macarrão Muito bom E desde a la palente eu tô olhando pra bela Oh meu Deus Mas muito bom, deixa eu mostrar um prato pra vocês Ó R$14,00 esse prato Uma delícia, eu recomendo Gente, muito obrigada pelo apoio que vocês tem me dado Em 5 dias de desafio Eu alcancei 20 seguidores E o hashtag 500 seguidores do Maria quer viajar no Youtube Tá quase se tornando possível Então muito obrigada Deixa aí nos comentários Se você já tinha visto alguma igreja Que virou pub, que virou bar Ou se você já sabia dessa história E se você tem alguma curiosidade sobre Dublin Que eu vou lá visitar, filmar e mostrar aqui pra vocês Amanhã tem vídeo novo Então fica de olho e até amanhã Tchau O pub ou a igreja Pode ser De novo